Bora, 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 bora. Estamos com 400 dólares aqui no Insane. Se você quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado. Clica no botãozinho verde aqui em cima de recarregar. E se for sua primeira vez no Insane, utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Caso você já tenha usado o cupom SAULO no primeiro depósito, você pode usar também o cupom SAULO30 em todos os seus depósitos, que ele te dá 30% de bônus em tudo. Todos os depósitos ele te dá 30% de bônus. E além disso, você pode depositar com cartão de crédito, skins de CSGO, boleto, PIX, criptomoedas, ó, PIX aqui, criptomoedas. Então você pode depositar do jeito que você quiser, usando sempre o cupom SAULO e o cupom SAULO30. Na verdade, o cupom SAULO é só na primeira vez, o cupom SAULO30 é sempre. E vamos, Clã, vamos tentar ver se a gente consegue algum profitezinho. Vamos começar apostando aqui no Crash, depois a gente dá uma olhada ali no Lava, que é o modo novo, e depois o aprimoramento. Mano, eu queria mesmo tentar deixar uma skin dessa até 20x, mas acabou de vir um 20, ó. Acabou de vir um 20x e acabou de vir um 5. E acabou de vir um 4 e acabou de vir um 3. O que não veio foi o 2, então mando... Na verdade veio o 2 também, mas vai vir o 2 agora. Ó, eu já posso parar agora com 70 dólares, certeza. É, acho que é 70 dólares, né? Ufa, recuperamos, guys. Nossa, se der o 20x agora, só porque eu fui no 2. Mano, existe um mundo onde acabou de vir um 13 e logo em seguida vem um 20? Não, esse mundo não existe, velho. Vamos brincar um pouquinho nesse modo Lava, velho. O modo Lava é God. Impossível ter acabado de cair o 7 e cair o 7 de novo. 7 de novo. Agora é impossível mesmo, velho. Agora é impossível, do impossível, 7 de novo. Agora é o 7 de novo, velho. Não vai cair o 7. Velho, agora, se der bom, eu meto o pé do Lava. Ó, 5 cédulas vão pegar fogo, velho. A última! Era pra ganhar 200 doll, velho. Era pra ganhar 200 doll, velho. Ah, quer saber que se foda, velho. 30 doll pra ganhar 200. Bode, recuperando. 7. 7 não vai desistir. Mano, o 7 não vai desistir de mim, velho. Caralho! Caralho! Pera aí, mano. Que agora, agora, agora eu peguei a manha, velho. F. Que F o quê, caralho? Respeita a minha história! Ufa! Olha os históricos do aprimoramento, Solon. Caralho! Você fez 4 e vira 10, Sucker. God! Mano, eu vou fazer uma Mac 10 virar uma... Eu tô aqui no 7. Não tá aparecendo a minha foto, mas eu tô. Com 6 cédulas. God! Virou 1.200, velho. God! 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 Dá pra eu pegar, ó. 1.285. Se eu jogar agora... Não, eu não vou jogar, não. Peguei, 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 peguei. Eu ia no 7, velho. Nossa, eu ia mamar. Caralho, é uma Carambit Fade, irmão. Qual a chance de eu fazer uma Navaja virar uma Carambit Lory? Nenhuma. Velho, se der ruim, eu saio com a Fade. Já era, tá ótimo. A gente meteu muito louco. Pelo menos a gente vai sair com uma. Deu ruim. Vamos sair com a Carambit Fade. Retirar. Vamos sair com essa Carambitzinha aqui topíssima. E o Ifdrawal, no momento, ele está off. Neste exato momento. Mas eu vou mostrar pra vocês a Carambit dentro do jogo, velho. Eu consegui tirar a faca hoje. Eu tirei uma faca do Insane hoje. Só que no momento está off. Eu não sei porquê. Não adianta me perguntar por que está off. Eu nem imagino. Aí, Clã. É uma Carambit nesse estilo aqui que a gente pegou. Essa garota aqui está float 0.009. Top demais. Mas conseguimos ganhar aí uma Carambit Fade hoje. Não estamos no Profit. A gente teve muito azar alguma das vezes ali. Mas também eu apostei muito tryhard. Se você for apostar devagarinho, 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 devagarinho. Uma hora você chega no Profit tranquilo. Igual teve um inscrito que fez aí 10 centavos virar 10 dólares. Do nada. Então é isso, meus lindos. Eu vindo nessa. Um beijão pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti